Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre um dos tópicos mais pedidos por aqui, que é sobre os meus piercings. Falar quando é que os fiz, como é que os fiz, tempo de cicatrização, etc, etc, etc. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem-te já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho em baixo se ainda não fizeram e, é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades que foram surgindo aqui no canal. Vamos avançar então com as minhas orelhas, que foi o primeiro sítio que eu furei e eu fiz os meus primeiros furos, que são estes aqui de baixo, quando eu tinha 8 anos, penso que foi isso. Eu fui com a minha irmã fazer, porque foi a altura que ela quis ir fazer, então a minha mãe perguntou-me se eu também queria e eu alinhei e fui fazer. E adoro ter aqui estes furos, porque eu adoro utilizar brinks. Então agora, desde que tenho cabelo mais curtinho, tem sido uma daquelas coisas que eu tenho utilizado praticamente todos os dias e estou sempre a variar e a criar diferentes looks com os brincos, assim, com estes furos principais. Por isso, eu adoro e não me arrependo de todos ter feito. O meu segundo furo foi feito mesmo ao lado do primeiro, aqui nesta orelha, e eu fiz este furo em casa, sozinha. Eu não sei como é que eu tive coragem, mas eu tinha perto de 11, 12 anos e decidi furar a orelha sozinha. Não sei como nem porquê, mas eu penso que tinha visto um tutorial ou qualquer coisa na internet. E eu não sei se vi um vídeo, se vi um post, se vi qualquer coisa escrita, mas eu lembro-me que furei com uma agulha e fervi a agulha primeiro com um isqueiro e depois de seguida coloquei um limão por baixo e furei a minha orelha. Eu se calhar não tinha 11 nem 12 anos, eu se calhar era um bocadinho mais velha, talvez 14, 15, penso que sim. Mas eu fiz o furo sozinha, não me custou muito, para ser sincera, foi super tranquilo, mas claramente foi muito tonto da minha parte, porque poderia ter corrido mal e podia ter criado uma infecção, por isso não façam isso em casa, pessoal. Se vocês não têm essa especialidade em vocês, tenham sempre muita atenção, porque realmente os furos é uma coisa séria, tal como uma tatuagem. Requer mesmo que vocês tenham os materiais certos e que o façam com segurança e dentro da higiene que é necessária para não ter infecções ou causar problemas na vossa saúde, por isso tenham sempre isso em atenção e não vão por tudo aquilo que eu vou dizer neste vídeo, porque eu vou dizer coisas que eu fiz e que não me orgulho de ter feito, mas que fiz e já tinha idade para ter juízo, portanto eu vou descrever a minha experiência, não quer dizer que com isto vocês tenham que fazer igual. Esta orelha está despachada, vamos agora passar para a próxima e esta sim está totalmente quitada, como vocês podem ver. Eu tenho vários furos, alguns deles estão bem recentes, eu fiz em dezembro e vou colocar aqui algumas filmagens depois quando estiver a falar deles, porque eu fiz três seguidos e vocês assim conseguem ter uma melhor perceção, mas o primeiro que eu fiz, sem ser estes primeiros é claro, foi este aqui mesmo no meio da minha orelha, não foi o segundo, porque provavelmente era aquele que vocês se calhar só vão esperar que eu dissesse, mas não, foi este aqui do meio e eu fiz este piercing quando estava no meu sétimo ano, sim, eu acho que até foi primeiro do que este segundo furo, porque tendo em conta os meus cálculos, se calhar a coisa não foi assim tão precoce, o facto de eu ter feito aos 11 ou 12 anos, eu acho que se calhar este fiz mais tarde sozinha e este sim eu fiz quando andava no sétimo ano e eu fiz numa orivezaria, fiz com pistola, não foi claramente a melhor decisão, mas naquela altura era o que toda a gente fazia e para meninas do sétimo ano, obviamente que era muito menos assustador ter uma pistola do que ter uma agulha, portanto eu fui com a minha mãe, eu lembro-me que a minha mãe disse assim, não vou contigo fazer outra loja, porque a minha mãe não gostava nada, a minha irmã fez aqui em cima e eu queria mesmo fazer aqui no meio e por isso como a mais velha fez, a mais nova também tinha direito e nós temos dois anos de diferença, portanto não é muito e a minha mãe lá se foi obrigada a aceitar o facto de eu querer fazer aqui um piercing, claramente que eu saí toda feliz da orivezaria, imaginem a roxinha pequenininha de sétimo ano, quer dizer, também não cresci muito, mas imaginem a roxita de sétimo ano toda feliz de ter ido fazer o seu primeiro piercing, porque tecnicamente foi o meu primeiro piercing, porque estes furos são mais comuns, por isso eu estava super orgulhosa, super contente, disse a toda a gente que não tinha doido nada e não doeu. Quando vocês acabam de fazer o piercing na zona aqui da cartilagem, realmente começam a sentir a orelha muito a ferver, algum desconforto quando vão dormir e portanto eu lembro-me que a sensação de desconforto durou entre uma a duas semanas, este aqui pequenino que eu fiz mesmo no meio, mas eu adorei, sentia-me a maior ter ali um piercing no meu sétimo ano e realmente eu acabei por mantê-lo, por mais que por vezes retirava a argola, voltava a colocar, porque sim, eu puse uma argola muito pequenina, eu primeiro furei com aqueles brincos de brilhantinhos que vocês conhecem, que são bastante comuns e depois a seguir coloquei uma argolinha, depois ia perdendo a argola, encontrava novamente e fui intercalando e ia colocando diferentes brincos, brincos, mas eu fui mantendo só porque sim, porque chegou uma altura que já não me fazia muito sentido, depois comecei a colocar, a não colocar e durou até hoje, portanto ainda bem que durou, porque eu agora adoro a minha orelha como está e vou falar um bocadinho mais em pormenor sobre o resto e também foi o porquê de eu ter feito este tipo de piercinhos na minha orelha, porque já foi a conjugar um bocadinho com aquilo que eu já tinha, portanto ainda bem que o mantive. O seguinte foi então o segundo furo nesta orelha e este eu fiz na altura do meu secundário com uma das minhas minhas amigas da altura e nós fomos à Orivisaria todas felizes, porque já tínhamos 16 anos as duas, então já podíamos ter a permissão de fazer os furos nas orelhas sozinhas, sem precisarmos da autorização dos pais e fomos fazer então o segundo furo, nós fizemos as duas igual na mesma orelha, muito besties, como vocês devem calcular e pronto, foi esse o piercing que eu fiz logo a seguir a ter feito este aqui em cima. Neste segundo furo eu tenho uma estrelinha e penso que não mencionei este anterior, mas este tem um piercing muito normal, assim só com um brilhinho, mas o meu objetivo é fazer assim muitas estrelinhas nas minhas orelhas, eu adoro constelações, adoro o universo, se vocês já seguem o meu trabalho há algum tempo vocês sabem disso, e o meu objetivo era fazer assim quase uma brincadeira nas minhas orelhas, em que construísse uma constelação personalizada com os meus piercings, era esse o meu foco e eu adoro ver, acho que fica super giro, e é aquela coisa, os piercings não é tanto como as tatuagens, não é algo tão permanente, então se vocês algum dia se arrependerem ou não gostarem mais do efeito que está na vossa orelha, vocês podem retirar, isso é a parte que eu mais gosto nos piercings, sem dúvida. E antes de falar dos últimos três que eu fiz todos, ao mesmo tempo vamos falar sobre o meu nariz, e eu quero muito falar sobre o meu piercing no nariz, porque é provavelmente aquele que é mais visível e que também eu recebo mais perguntas relativamente a ele, se doeu, como é que eu fiz, onde é que eu fiz, se eu não estou a erro, eu fiz o meu primeiro piercing no nariz com 18 anos e fiz deste lado, este aqui é mais recente e eu já vos vou explicar o porquê de eu ter alterado o lado e o porquê de eu ter retirado um e ter colocado o outro, mas basicamente quando eu tinha 18 anos eu convenci depois de muita, mas muita conversa com o meu pai a fazer então o meu piercing no nariz, eu adorei, mas havia um pequeno senão, eu fiz aquele piercing primeiro em pistola, que é uma coisa que não se deve fazer e que eu não recomendo de todo, este aqui já foi com agulha e custou muito menos, a cicatrização foi muito mais tranquila e realmente existe uma grande diferença entre vocês fazerem até mesmo na sensação de terem o piercing colocado. Não só tinha um brinco que não era destinado para esta zona aqui, e como vocês devem calcular não é muito confortável terem o piquinho do brinco mesmo a tocar no interior do vosso nariz, principalmente eu que tenho o nariz pequenino, eu senti muito essa dificuldade, até mesmo quando maçoava ou quando tocava ligeiramente com a toalha, eu tinha dores horríveis, porque realmente o brinco que eu estava a utilizar na zona do nariz não era o brinco adequado para aquela zona e por isso causou muito mais problemas do que o piercing com agulha. E agora vocês perguntam aí bem, mas porquê é que tu decidiste tirar o piercing? Pois bem, o meu grande objetivo foi sempre furar e colocar uma argola, mas eu aos 18 anos ainda vivia na casa dos meus pais e o meu pai já tinha sido assim uma saga para conseguir dar a volta e conseguir furar o nariz e quando eu coloquei uma argola pela primeira vez, vocês não têm bem noção do que é que eu ouvi nas orelhas. Portanto, eu pensei para mim, claramente isto assim não vai resultar, eu não vou ter o piercing que eu queria, por isso mais vale continuar aqui com o brilhinho e andava com aquele brilhinho bem simples, bem normal que toda a gente andava, mas como eu tinha furado com a pistola e não com uma agulha para piercings, todos os piercings que eu colocava com o brilhinho eram mesmo específicos para esta zona e portanto o furo estava bem maior do que o brinco em si para colocar no nariz. Então estava sempre, mas sempre a cair, ao ponto de eu um dia fartar-me completamente porque já tinha comprado 5, 6 piercings daqueles bem fininhos e andavam sempre a saltar e eu fartei-me daquela brincadeira, para além de que era super incomodativo, acordava e andava eu à procura do piercing pela almofada, pela cama, porque eu praticamente todas as semanas perdia um piercing do nariz exatamente porque o furo era demasiado grande para o tipo de brinco que eu gostaria de usar. Acabei então por desistir da ideia e pensei mesmo, quando eu saí de casa, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é furar o meu nariz à minha maneira e foi isso que aconteceu. Eu furei com 25, sim, eu tenho 26 neste momento, sim. Furei com 25 no ano passado, quando me mudei de casa. Passado uns mesinhos, não foi logo, logo a seguir, mas passado uns meses eu decidi então furar novamente. Furei desta vez com agulha, foi numa loja no Colombo. Como eu já tinha furado o nariz deste lado, eu pensei que a cartilagem pudesse estar um bocadinho mais sensibilizada ou que o furo não pudesse correr tão bem, visto que eu tive tantos problemas com o anterior. Então decidi fazer neste. Eu cheguei e eu achei que ia ter logo um piercing com uma argola. E não foi isso que aconteceu e é neste preciso momento que eu preciso para vocês abram bem os vossos ouvidos e absorvam esta minha experiência para não a repetirem em casa. A sério, eu não aconselho de todo a que vocês façam o disparado que eu fiz. E eu comprei nesse próprio dia uma argola e passado uma hora de ter feito o furo, fui tentar colocar essa argola. E juro-vos, foi um dos momentos mais agosteantes da minha vida porque é horrível a sensação primeiro de vocês tentarem colocar um piercing num furo acabadinho de fazer e segundo o facto de vocês estarem quase a fazer novamente o furo, mas com algo que é totalmente assim curvo. É horrível a sensação, doeu muito mais do que fazer o piercing em si. No entanto, apesar dessa experiência menos boa, felizmente nada infectou porque eu tratei super bem do piercing. Eu antes de trocar, aliás, desinfetei muito bem a zona, desinfetei muito bem o piercing que ia colocar. Portanto, eu tive todos esses cuidados extra, apesar de não ser recomendado e de sim eu ser uma amostra de... Sei lá, em 99% dos casos corre mal e 1% corre bem e no meu caso foi esse 1%. Mas de todo que não recomendo, não façam. É uma dor horrível e para além do vosso nariz ficar bem sensibilizado. Sim, nos dias a seguir eu tive muitas dores no nariz, eu passava assim só com o dedo e já me doía. Portanto, eu não aconselho mesmo, apesar do piercing não ter infectado. E sejam pacientes, às vezes mais vale esperar, mais vale ficar bem cicatrizado do que depois vocês terem alguns problemas com o piercing. E às vezes não é só o facto de ficar inchado ou de ficar com um mau aspecto, assim, bem inflamado. É também poder causar-vos outros problemas de saúde graves. Portanto, não brinquem com coisas sérias, não façam a doida isso que eu fiz. E depois acabei por comprar esta mais fininha e aí sim eu recebi imensas mensagens. Vocês perguntam-me, Rochinha, onde é que tu compraste essa argolinha super fininha, super delicada? Onde é que arranjaste? Eu comprei aqui numa loja em Almada, que é a London Calling. Foi onde eu também fiz os meus outros 3 piercings. E o que eu fiz quando fui à loja foi pedir a argola mais fininha que eles tivessem. Mesmo que não fosse para nariz, uma que fosse bem, bem fininha. E eles deram mesta e eu realmente gosto muito dela porque ela torna-se muito maleável. O que permite vocês apertarem a vosso gosto. No meu caso, como vocês podem ver, o meu nariz é pequenino. Portanto, não fazia sentido ter uma argola maior. Ou todas as argolas que eu já tinha experimentado eram muito grossas e não davam para eu moldar face ao meu nariz. E o meu objetivo sempre foi um bocadinho esse. Também para não me prenderem nada, para não me magoar. Acho que é a opção mais segura e eu realmente estou muito feliz com ele. Porque ele acaba por enfatizar um bocadinho o meu nariz, mas de uma maneira positiva. De uma forma harmoniosa. Last but not least, vamos então falar dos 3 piercings que eu fiz em simultâneo. Em dezembro fiz na London Calling, como já vos disse. E eu gosto imenso deles. São assim os meus meninos. Porque eu adoro e acho que complementam muito bem a minha personalidade. O meu corte de cabelo. Quase ficamos assim meio a rir para o espelho. É um bocadinho esse sentimento. Eu adoro os meus piercings. E acho que esta orelha está muito a minha cara. E uma das coisas que eu fiz então foi um pistinho mesmo aqui em cima da cartilagem. Ou seja, acima um bocadinho daquilo que eu já tinha. E depois coloquei um pouco mais abaixo, mais ou menos à mesma distância, outro. Que tem neste momento uma estrelinha. Estes dois aqui em cima têm umas argolas muito giras. Que eu comprei numa loja que eu sinceramente não me recordo o nome. Já houve várias pessoas a perguntar-me. Mas eu vou tentar procurar o número da encomenda. Ou assim no meu e-mail. E eu vou deixar aqui em baixo. Foi numa loja online. E é tudo, mas tudo aquilo que eu tenho nas minhas orelhas é tudo em prata ou aço. Não coloquem nunca nos vossos piercings. Pespeque ou bijuteria. Porque muitas das vezes estes piercings demoram muito tempo a cicatrizar. Demoram entre 3 a 4 meses a cicatrizar na totalidade. Portanto, não arrisquem. Não brinquem com a vossa saúde. E optem sempre por aço ou prata. É um bocadinho mais caro. Mas compensa muito. Porque se vocês gostam de manter os brincos durante mais tempo nas vossas orelhas. Nunca irão ter problemas se não tiverem alguma alergia a esse tipo de materiais. E o meu terceiro furo é mesmo por dentro da minha orelha. E tem aqui neste momento 3 estrelinhas da Stone by Stone. Aliás, todas as minhas estrelas na minha orelha são da Stone by Stone. E depois estas argolinhas é que são daquela tal loja que eu vou deixar aqui na descrição. Abaixo se você encontrar. E é isso. De resto, é tudo da Stone by Stone. Eu adoro os brincos deles. Eu nas minhas orelhas opto sempre um bocadinho mais pelos dourados. Apesar de eu durar prata também. Os meus aneis são todos prata. Mas eu gosto sempre de variar um bocadinho e não me faz confusão esta mistura de materiais. Relativamente a estes 3 piercings, o que menos me gostou foi este aqui da concha. Que eu achei que seria o pior. Porque tem mais cartilagem para passar a agulha. Mas realmente foi o mais tranquilo. Foi aquele que não me doeu mesmo absolutamente nada. O que me custou mais foi sem dúvida este aqui, este pequenito que parece indefensivo. Mas foi o que custou mais. E em seguida foi este malandro. Eles ainda são um bocadinho tricky para dormir. Não vou mentir. Eu também tenho vários brincos nesta orelha. Portanto torna-se mais complicado. Mas é mesmo pela questão da cicatrização. Os piercings demoram cerca de 3 a 4 meses a cicatrizar por completo. Por isso é natural que estes furos ainda não estejam 100%. E que ainda me custa um bocadinho. Não é custar, mas é incomodativo. Vocês colocam a orelha apoiada e vocês sentem alguma pressão. Por isso é assim a coisa mais chata. É vocês mesmo esperarem pela cicatrização. Principalmente quando fazem 3 seguidos. É sempre mais complicado. Mas o processo de recuperação tem sido super tranquilo. É muito fácil de vocês tratarem dos piercings. Basta vocês passarem uma água com sal. Assim uma coisa muito simples. Ou passarem um sprayzinho desinfetante. Que foi no caso o que eu passei durante o tempo todo. Eu comprei, foi 3,5€. Comprei mesmo na Blond & Colling quando fui fazer os piercings. O Body Piercer aconselhou-nos e nós comprámos. Que eu também fui com a Glória a fazer. E por isso é só passar o sprayzinho nas primeiras semanas. Bem, e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Tenha sido informativo. Útil de alguma maneira para vocês. Caso vocês tenham mais alguma dúvida. Podem deixar aqui nos comentários abaixo. Que eu terei todo o gosto em vos responder. Eu vou tentar deixar o máximo de informações aqui também na caixinha de descrição abaixo. Caso vocês queiram saber onde é que eu comprei os meus piercings. Ou até mesmo a loja onde fiz os furos. Eu vou tentar ao máximo procurar aqui na minha cabeça. No meu tutorial de aventuras. E tentar descrever tudo ao máximo na descrição. Para vocês poderem também ter acesso a essa informação. E por hoje é tudo. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado. Tenham um dia super iluminado. E é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto